Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e graça, eu sou o professor Rafael Brito e esse é o canal do Exército de São Rafael. Já deixe seu like, compartilhe. E hoje, festa de Cristo Rei, Rei do Universo. Talvez você que não é católico, ou você que é, nunca se perguntou por que nós celebramos essa solenidade na festa litúrgica que antecede o primeiro domingo da Adventa. Hoje, se encerra na nossa liturgia o tempo, o calendário do tempo comum para começarmos a entrar, então, na época de Advento, onde são quatro domingos e nesses quatro domingos nós nos preparamos para o Natal. O que essa festa tem a ver com o Advento, tem a ver com o fim do tempo litúrgico? Por que ela existe na igreja? Bom, o Evangelho de hoje, ele fala para nós sobre essa verdade de fé ao qual Cristo, ele é rei. Vamos ler um pouquinho o Evangelho. Está em Mateus capítulo 25 e diz assim para nós. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Então o rei dirá aos que tiverem a sua direita, Vinde, bendito de meu pai, recebei como herança o reino que meu pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e me deste comer, estava com sede e me deste beber. Eu era estrangeiro e me recebeste em tua casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, esse é o Evangelho da liturgia desse ano litúrgico, onde Jesus disse para nós que como rei, ele se assentará no seu trono, na sua volta, na sua vinda gloriosa, e estará ladeado pelos seus anjos e pelos santos, aqueles que foram salvos por ele. Então, ele julgará do seu trono, sentado no seu trono, de honra e glória, todos os povos da terra. E ele fará a pergunta, na verdade, fará uma pergunta a ele, Senhor, quando é que o Senhor me deu de comer? Quando nós demos de comer ao Senhor? Quando nós demos de vestir ao Senhor? Ele vai dirá, todas as vezes que você fez a um desses pequeninos, foi a mim mesmo que fizeste. Claramente que essa festa, que essa palavra de hoje, ela está em sintonia, em consonância com o Evangelho. Porém, nós não podemos ser ingênuos, porque nós estamos, nesses últimos domingos, a palavra está o tempo inteiro falando sobre vigiar, sobre estar prontos e estar com as lâmpadas acesas. Muitos hoje, da teologia da libertação, infelizmente, usam esse texto para poder reduzir o conceito de salvação simplesmente a obras, e não a fé e a mudança de vida. Claramente que a fé sem obras é morta, porém, como disse São Tiago, porém, só a obra também não salva. Portanto, só vestir, só dar de alimentar e não fazer aquilo que o Evangelho exige de nós, não vale a pena. Então, por que Jesus é rei? Por que nós celebramos essa festa litúrgica? Essa festa litúrgica foi criada pelo Papa Pio XI. O Papa Pio XI, na sua encíclica Quas-Primas, de 1925, ele vai instituir a solenidade de Cristo Rei, baseando-se também já na tradição antiga da igreja, desde os tempos dos apóstolos, aonde se reconhece que Cristo exerce a função régea de governante e de pastor, de condutor da história da nação. Mas, ao mesmo tempo, quando o Papa vai dizer para nós a respeito dessa festa litúrgica, o Papa nos ensina que essa festa está profundamente ligada ao conceito de que Cristo é rei. Sim, ele, na sua infinita bondade, ele governa, mas também é a que nós temos que entender que está ligado a uma realidade profunda da graça de Deus sobre o nosso coração, sobre a fé, sobre aquilo que é mais importante. Por exemplo, olha só, só para você saber aqui, o Papa, quando ele fala para nós, ele escreve essa carta em um tempo em que existia uma grande revolução laicista, nós estamos aí no fim da Primeira Guerra Mundial, está assim, entrando de novo para a Segunda Guerra, estão já os preparativos em 1925, lembremos que, três anos depois, estoura a Segunda Guerra Mundial, o mundo está destruído e o Papa Pio XI, então, consagra o mundo, consagra a história a Cristo que governa. Mas veja, antes de mais nada, o que o Papa vai dizer para nós, que essa festa é uma, esta, vamos dizer assim, essa festa de Cristo Rei, ela está ligada profundamente à realidade da restauração espiritual do mundo, porque para o Papa, ele dizia que Cristo reina nos corações e nas consciências, e nós não podemos, então, ter um mundo melhor se Cristo não é o Senhor da nossa vida. Então, na verdade, é uma convocação da vida em que nós temos. Ele diz assim, Que, pelo que respeita a concordia e a paz, é manifesto que quanto mais vasto é um reino, quanto mais largamente abraça o gênero humano, tanto maior é a consciência em seus membros do vínculo de fraternidade que os une. Essa consciência, assim como remove e dissipa frequentes conflitos, assim também atenua e suavisa os amargores dos conflitos que nascem. E se o reino de Cristo abarca, de fato, como de direito abarca as nações todas, porque deveríamos perder a esperança dessa paz que a terra veio trazer o rei pacífico, esse rei que veio para reconciliar todas as coisas, Colossenses capítulo 1. Então, o Papa, ele, de propósito, consagra essa festa, consagra o mundo a Jesus Cristo, a Cristo rei, para que o Senhor reine no meio dos conflitos humanos. Nesse interim, nós teremos também já uma grande revolução, comandada sobretudo pela maçonaria, pelos movimentos ocultos, na cidade do México, no estado do México, na igreja católica, naquilo que foi chamado de Guerra Cristeira. A Guerra Cristeira se desenrolou de 1926 a 1929, e tratou-se de um levante popular contra as leis anticlericais impostas pela Constituição de 1917, na Assembleia Constituinte, de 1º de dezembro. Bom, dentro disso tudo, dessa rebelião, nós vamos ter essa grande realidade do presidente Plutarco, Elias Calles, em 1924, maçônico, que aplicou as leis anticatólicas, com todo o rigor, e por todo o país, acrescentando a sua própria legislação anticatólica. Ele começou a perseguir a igreja, começou a perseguir o acordo que tinha entre o Vaticano, e começou a destruir as igrejas, perseguindo padres, matando muitos cristãos, sobretudo o povo mais pobre. E aí começa a ter-se, então, uma resistência, vamos dizer assim, pacífica, da parte dos bispos do México, e esses bispos vão ser presos, muitos vão ser mortos, e nesse momento o Papa Pio XI aprova explicitamente essa forma de resistência pacífica. A igreja tem que se posicionar diante de uma perseguição. E é justamente nesse período que o Papa já havia aprovado a festa de Cristo Rei, e falando sobre esses conflitos, tendo a realidade da Primeira Guerra Mundial, e os conflitos internos em vários lugares no mundo, aqui, então, nascem os cristeiros, e o grande grito de guerra, viva Cristo Rei, nasce justamente aqui. Vai escalar isso, então, a violência, no dia 3 de agosto de 1926, onde 400 católicos armados, porque você imagina, você está na sua paróquia, entra os soldados e massacram toda a sua comunidade. Entram na sua casa, massacram a sua comunidade. Você não pode mais professar a sua fé. A tal ponto, então, que homens valentes vão se armar para resistir e proteger a sua família, protegendo a igreja. Então, nós vamos ter aqui que vai ter em torno de 400 homens armados, 18 pessoas mortas e 40 feridos. Vão morrer nisso daqui, nesse tempo. Então, aí, a partir disso, acontece de forma muito rápida uma revolução muito grande. Rancheiros liderados pelo Pedro Quintanar tomam conhecimento da morte de Pedro Batis, que ocupou a tesouraria local e declara-se, então, a rebelião no norte do México. Diante disso, então, nasce a Guerra Cristeira, a rebelião da Guerra Cristeira. Vai tentar se fazer, então, uma diplomacia junto com o embaixador dos Estados Unidos, o Dwight Whiteman Morrow, mas não deu certo em nada, muita gente morreu. A Santa Sé tentou fazer muitas coisas, mas também não deu certo. Calles fundou o Partido Nacional Revolucionário. Mais tarde, ele começou, então, a perseguir muito. E, nesse período, então, nascerá o Santos da Igreja Católica da Guerra Cristeira, os grandes mártires, como, por exemplo, o Beato Miguel Pro, padre jesuíta, que foi executado por um pilotão de fuzilamento, sem direito a julgamento, acusado de suas atividades sacerdotais, desafiavam o governo. O governo de Calles esperava utilizar as imagens de execução. Então, ele vai colocar imagens de execução para todo lado, de enforcamento, tudo para poder fazer com que os católicos parem. Mas isso vai ter um efeito contrário. Então, nós vamos ter outras 13 vítimas do regime anticatólico que foram declarados mártires pela Igreja em 2005, pelo Papa Bento XVI. No dia 16 de outubro, o Papa Francisco canonizou o então Beato José Luiz Hannes del Rio como santo da Igreja Católica. Esse menino adolescente que faleceu, sendo torturado, pensa que ele, colocaram ele no quartel general e perfuraram a sola dos seus pés. E cada vez que perfurava, ele gritava Viva Cristo Rei! Depois fizeram ele caminhar até o cemitério, onde tinha uma cova aberta. Ali ele tomou uma facada nas costas e tomou um tiro na frente de sua mãe. É uma história forte, é uma história poderosa, porque no fim das contas, mais uma vez, nos demonstra que é Cristo que reina sobre os corações, que é Cristo que reina sobre a nossa vida, é Cristo que reina mais uma vez na vida dos mártires. Quanto mais perseguição tivermos, mais vida vai acontecer. No fim das contas, toda violência, todo mal, não pode suportar o reinado de Cristo. É isso que nós celebramos hoje, na sua vida, na minha vida. Então, que o Senhor possa reinar nos nossos corações e possamos mais uma vez assumir o Jesus como o Senhor da nossa vida. Deixe seu like, compartilhe, escreva aqui nos comentários o que você gostaria que eu pudesse trazer para você a respeito da doutrina católica, da história da igreja e da teologia. E se você gostou, mande para mais pessoas. Deus abençoe o seu coração. O Senhor Ou seja, Ou seja, o Senhor ou seja, O que é isso?